Salve, salve rapaziada do Integral TV Olha quem voltou aqui com vocês É isso aí rapaziada, Rafael Brandão tá na área novamente Voltamos pro Brasil, voltamos pra São Paulo Voltamos pro canal da Integral aqui Vamos gravar muitos vídeos pra vocês E olha que legal, cheguei em casa E ver Toda essa suplementação aqui Isso é louco, é muito suplemento Isso é louco Quando eu comecei a competir Eu trabalhava numa loja de suplemento Trabalhava na loja do meu pai Saí da loja do meu pai, ia pra essa loja de suplemento Ali das 6 horas da tarde, às 10 da noite Pra ganhar a minha suplementação do mês Isso aí galera Quando eu não tinha dinheiro pra comprar suplemento Eu fui lá na loja, falei mano deixa eu trabalhar aqui com você De tal hora a tal hora Eu posso, das 6 às 10 E aí você me dá a minha suplementação Do mês, né Suplementação como se usar aí na minha preparação Nos meus treinos e tal, fechou Então foi onde tudo começou E hoje tem oportunidade de ter Agradecer tanto de suplemento aqui em casa Só tem a agradecer a Deus Agradecer a Integral Médico por acreditar Por apoiar E por estar fechado aí com a gente Nessa preparação Nessa vida Tudo isso daí Então Hoje Vou explicar pra vocês Por que a gente voltou pro Brasil E vocês vão ver aí O meu primeiro treino de pernas aqui no Brasil também Então Vem comigo Bom galera Vou falar pra vocês Alguns dos motivos Do por que a gente voltou pro Brasil Um Primeiro E maior de todos Coronavírus Travou todos os campeonatos Todos os shows foram cancelados A gente não tinha ali Mais onde competir Não sabia o que fazer Enfim Outra coisa O dólar Seis conto Bicho Imagina o seu salário Sendo dividido por seis Era assim que a gente estava lá nos Estados Unidos Outro ponto Terceiro ponto A Karen Qual que é o terceiro ponto? Terceiro ponto A Karen teve uma pequena lesão na cervical Que a hora que ela chegar aqui Ela vai contar pra vocês Agora ela já está bem Mas a gente tomou um grande susto Lá também Nessas últimas semanas nos Estados Unidos Quarto ponto Tava bastante tempo lá nos Estados Unidos Mais do que o programado Eu estava com muita saudade da família Dos amigos E toda a nossa vida aqui no Brasil também Porque quando a gente foi pra lá Nossa programação Era pra voltar No Arnold Presk Brasil Que daria mais ou menos Três meses nos Estados Unidos A gente voltaria pra cá Ficaria um mês e meio aqui e tal E depois voltaria pra lá de novo Mas Por causa do primeiro motivo A gente não pode vir pra cá Então Mediante a toda essa situação A gente resolveu voltar aqui pro Brasil Colocar todos os nossos projetos em prática Esperar tudo isso se normalizar Esperar sair o calendário de campeonato Pra daí sim A gente voltar lá pros Estados Unidos Eu já vou começar a preparação agora E aí se tiver um campeonato Realmente esse ano ainda Se liberar as fronteiras desse ano ainda A gente volta pra lá Faz a finalização lá Depois faz um outro planejamento Pra continuar fazendo a preparação lá E se Deus quiser Chegar até a Olimpia Bom galera Sem mais delongas Hoje vocês vão acompanhar Meu primeiro treino de pernas Aqui no Brasil E eu tô preparando Meu pós treino Que vai Quatro scoops De isoíbra Vocês podem estar percebendo Meu nariz aqui Com Essa respiração ruim Mas é que eu tô atacado de alergia Eu tenho rinite desde Quando eu era pequeno E como a gente tava lá na Flórida Vivendo a 40 graus Todos os dias Um sol pra cada cabeça Chegou aqui em São Paulo Um pouquinho de poluição Só um pouquinho Um pouquinho diferente só O clima Todos regulados Calor Frio Isso aí Atacou minha rinite E eu tô aqui Com essa alergia atacada Mas Tudo sob controle Meu Deus Não acredito Chegou esse aqui Olha isso Amor Oi Meu Deus É o lançamento Da Protein Crisp Que eu tava esperando Mais que tudo Que ele vende Deixa eu aliviar um saquinho Que eu já quero pra agora Ei Pode tirar os olhos Nossa Muito legal Olha aqui que legal Gente Ele vem Doce de coca É o meu favorito Por sinal E ela veio menorzinha Pra você levar Pra qualquer lugar Nossa gente Eu tava esperando isso muito Olha o tamanho do saco Esse é o Esse é o Retorno da Kale Pro canal Verdade Falou oi pro galera Galera da Integral Tudo bem Fala galera do canal da Integral Mas você já começou o vídeo Faz tempo? Faz um pouquinho Tudo bem Eu cheguei agora Fala galera do canal da Integral Não é Integral TV É Integral TV Fala galera da Integral TV Tudo bem? Estamos um pouquinho sumidos aqui Eu tenho ciência disso Mas agora a gente voltou com tudo Se Deus quiser Estamos de volta aos treinos A rotina As barrinhas Tava falando aqui Pro Rafa Há pouco tempo Que meu A gente levou uma mala cheia Pros Estados Unidos Suplemento Mas e o medo de acabar O meu vídeo Cookies and Cream Que é o meu favorito Porque quem me acompanha Sabe que eu ponho Em todo domingão Agora já pegui um monte Você sabe que é Aquelas caixas que chegou Metade do assessor De um vídeo De um vídeo Então mais Se mudando de assunto Amor Olha Já expliquei pro pessoal Por que a gente voltou Para fazer isso E falei pra eles também Da sua lesãozinha Que você teve Que você explicaria melhor Pra eles Do que ia acontecer Lesãozinha? Eu quase morri Não Você fala assim Na minha lesão Não Não Zena Gente Eu tô bem pra caramba Agora Graças a Deus A gente passou Um baita de um perrengue Lá nos Estados Unidos Por causa disso Eu tô com uma lesão Não chega a ser uma hérnia Uma protusão Que é como se fosse Um grau antes da hérnia Ainda Explicando Rapidinho pra vocês Porque eu acho Que bastante pessoa Que tem hérnia Ou alguma coisa do tipo Ou talvez só sinta doires E não saiba O que tem A protusão É o líquido Que começa a sair Um pouco pra fora Do disco Então Quando ele sai Pra fora É a Hérnia Quando ele tá querendo Sair a protusão Só que eu não sei como Ninguém sabe como Não tem como saber Eu tive Protusão Em quase 5 discos Da cervical Que é a parte do pescoço Que só tem 7 discos Ou seja 5 Estavam machucados Então Eu sentia vários sintomas Bem ruins Dor de cabeça Minha garganta Braço Com formigamento Vários sintomas ruins Que até a gente Conseguir investigar Nos Estados Unidos Ainda mais Sem convênio Foi super complicado Mas O Rafa Meu parceiro de jornada Me ajudou pra caramba Ficou comigo todos os dias Inclusive Sem dormir Sem dormir Sem treinar Super preocupada A gente foi Sério No mínimo Umas 10 vezes No médico Foi bastante E graças a Deus A gente conseguiu descobrir O que eu tinha Sabia que não era Uma coisa muito séria Não tinha um risco De morte O maior problema Foi antes de descobrir O que ela tinha Porque como ela é na cervical E pinça o nervo Ela estava tendo Alguns sintomas De algumas doenças Que tipo assim Sempre que acontece Alguma coisa A gente tem alguma dúvida Sempre vai direto no Google E quando você vai no Google Coloca os sintomas Você está morto Dois dias já era Tchau mãe Tchau pai E aí a gente ficou Muito preocupado E tal Porque realmente A gente não sabia O que era Mas aí a gente Foi investigando E tal E até que descobriu O que era E a gente ficou Um pouco mais tranquilo Porque sabia Que ela não ia morrer Da noite para o dia A gente conseguiu voltar Começar a dormir Novamente Porque realmente Eu sentia Muitas dores de cabeça Muitas dores E não conseguia dormir E aí como ele não sabia Por que eu tinha Tantas dores de cabeça Não estava conseguindo dormir Ele acaba me acompanhando Durante a noite Para ver se eu ia passar mal Alguma coisa assim E nessa Mesmo que a gente seja Apaixonado por musculação E faça dieta Praticamente o ano todo É aquele momento Que você coloca O shape de lado A saúde em primeiro lugar E fala Meu Saúde em primeiro lugar Então a gente ficou Sem treinar Nem tinha cabeça Para fazer dieta Na real Eu não estava conseguindo Nem comer direito O Rafa também não Cabeça mil E também Eu já quero aproveitar Para agradecer A equipe da Integral Médica Que meu Representou com a gente Total Eles chegaram a acreditar A hipótese até De mandar um avião Para trazer a gente Porque a gente não estava Conseguindo o voo de volta Resumindo Foi uma baita barra Foi uma baita barra Mas graças a Deus passou E na brincadeira Eu estou aí Há um mês e meio Sem treinar Voltando agora O Rafa Também me acompanhou Não um mês e meio Mas Mas um tempinho Sem treinar também Ele conseguiu Às vezes treinar Uma vez na semana Duas Mas Enfim galera Agora é hora De voltar no foco É bom Porque assim É ruim Na verdade Mas tem um lado bom Que não está rolando Campeonato Então Você tinha que ter Um problema relacionado A saúde Alguma coisa assim Ainda bem que não foi No meio de uma preparação Ou com o campeonato Em vista Que com certeza Teria sido Bem mais tenso E agora A gente vai começar A se preparar agora Sem previsão Para o próximo campeonato Mas se a gente estiver pronto Lá para o fim do ano Quem sabe A gente não pegue Um campeonato bom Para ir Exato Então A gente vai começar A preparação juntos Novamente Está preparado? Preparado Então beleza Está beleza? Então beleza Isso aí Então Bora treinar Que o vídeo Tenho certeza Que já deve estar Te xingando Que como sempre O Rafa É atrasado E bota a culpa em mim Mas vocês estão vendo Que eu estou Pronta Né? Então tá Vamos lá Vamos Que as pessoas aqui Do canal te conhecem Tá bom? Tchau Que é piloto de fuga Brandinho é Vida louca Já foi Oi Oi mano O que foi? Falando que o Brandinho Era vida louca Nos carros Então cuidado Porque está vindo um monte de carro Quando a gente foi para os Estados Unidos Eu vendi meu carro Né? E vou Que eu tinha Para não Ficar pagando Seguro Para não desvalorizar o carro Também Deixar o carro parado E desvalorizar E quando chegar aqui For trocar Perder uma grana Então eu vendi E por enquanto Estou com o carro Que o meu sogro Me emprestou Lembrando aqui Dos manual Lembrando Sabe qual foi Meu primeiro carro? Um Fusca 69 Sabia dessa carro? Oi? Quando eu tinha 14 anos Eu comprei um Fusca 69 Com a frente batida Mas o bagulho era Quanto anos você tinha? 14 Você podia dirigir? Não Mas era de casa Né? Comecei a dirigir Gingás com 12 anos E aí como é que você conseguiu Grana para consertar? Trabalhava desde os 11 anos Não, para consertar Nunca consertei Ah, você andava com o carro batido? Ah, andava pouco com o carro Só queria tão caro Não, cuidado Eu tinha um doido aqui do seu lado Enfim, era um Fuscão, mano Monstro Devia ter Nossa Azulzão, calcinha E aí meu pai O meu pai trabalhava em Marilha Nessa época Aí ele deixava o portão de casa Trancado Para não sair com o carro à tarde É Porque ele sabia Que se ele deixasse aberto Eu ia sair Só que eram uns portãozinhos Fajuto lá na casa Sabe aqueles portãozinhos de gradinho assim? E aí eu e meu amigo Pegava o portão Erguia ele Tirava dos encaixos assim Tirava o portão Saia com o carro Andava a tarde inteira Só andava à toa assim Quando meu pai chegava Guardava o carro Até parece que ele não percebia Percebia, mas ele não ia falar nada É só minha mãe que não podia perceber Meu pai era fechado Era do crime Era do crime Trouxe presente para vocês Tudo bem? Ei, tem chocolate? Nossa Vai durar um dia comigo Esconde Vai falar um total de um dia Vai, a mão não chega no chão nem a pau Isso Deita lá Deita Vai Vou até subir aqui um pouco Isso aí Isso aí Vamos ser o último Ai, deimaga Mas sabe que meu pita Mi tem travado de tri Tudo bem? Tá Hoje treinou de perna Como eu falei para vocês Victor aqui na contenção Agora Eu que vou Massacrar Tem que aguentar os treinos com o Rafa Agora Tô fodido E galera A gente tá fazendo um trabalho de mobilidade aqui Antes de começar o treino de pernas Tomar de mobilidade para evitar lesão Para que a gente tenha um melhor aproveitamento Durante os exercícios E o Victor Já tá bem mais avançado do que o dia Mas também porque O que conta também Você, Rafa Tem muito mais massa muscular que eu Então fica muito mais difícil você ter Uma mobilidade assim na articular Ainda mais você que não é acostumado a fazer Conta muito com as vezes também Eu não consigo ficar um treino sem fazer Até pelo problema do joelho que eu tenho Se eu não fizer Eu não consigo treinar bem É aí outra Como a gente busca longevidade no esporte Tudo que a gente puder fazer Para amenizar lesão Para evitar lesão A gente vai fazer Então esse trabalho de mobilidade Estava se tornando muito importante É um trabalho que aqui no Brasil Nunca vi ninguém fazendo Nunca vi Mas lá nos Estados Unidos Os atletas fazem E é bom porque Mano, você consegue Ir no seu limite Você consegue Liberar a musculatura Para fazer o exercício no 100% Então a melhor qualidade no treino E ainda assim conseguir prevenir lesões Porque quando você não faz Os trabalhos de mobilidade Aí fica mais fácil de você se lesionar E quanto mais, igual você falou Quanto mais massa muscular você vai criando Mais você vai ficando travado Imagina Você vai aumentando a perna Mais seu elipsoso vai ficando travado Mais suas costas vai ficando travado Então Quanto mais Você fizer Alongamento Mobilidade Todos esses Exercícios que ajudam Na performance do treino Vai ser melhor Vamos lá Vamos lá Se inscreva no canal Começamos aqui na cadeira extensora Eu gosto de trabalhar Começar o treino com exercício multiarticular Só que o Rafa Isso aí é desde o primeiro treino O Rafa tem uma coisa assim Que ele tem que começar na extensora Dá uma aquecida e tal Ele se sente bem É uma coisa que não tem explicação Mas pô Mesmo quando não vai fazer o exercício Eu não vou fazer o primeiro exercício aqui Ele gosta de começar aqui Para melhorar a articulação E eu me sinto mais preparado mentalmente Para começar realmente Com treino com exercício multiarticular Isso aí é de cada um Exatamente Isso aí é de cada um Não é regra, mas eu me sinto bem Eu não gosto Mas por causa que eu não faço Eu vou falar Ah, eu não vou fazer isso Estou aqui treinando com a Rafa E a gente vai fazer E não vai atrapalhar o treino em nada Isso Não vai ser um treino pior ou melhor Aqui a gente vai subindo aos poucos Faz umas duas com cada peso Aqui a gente não conta séries Aqui a gente vai fazendo Até Até o Rafa Até lubrificar o joelho dele Eu fecho um pouco mais o meu pé E jogo o joelho mais para fora Isso vai deixar você abaixar mais Tá bom assim para você Você está conseguindo agachar assim Agachando Aí Aqui para mim é o ideal Essa aí é a posição para você Ideal Pé um pouquinho para fora do ombro Galera Essa temporada que eu estava lá nos Estados Unidos Eu não fiz um agachamento Uma porque os caras Não gostam Por conta de lesão e tal No joelho E eles preferem os aparelhos que tem lá E eu era de agachar muito Agachamento para mim É o melhor exercício de perna Que fez a minha perna evoluir Eu acredito muito nisso Mas como eu estava lá Seguindo a metodologia deles Treinando com eles Eu não quis fazer o meu treino Eu quis seguir o treino dos caras E seguir a metodologia deles Nisso eu perdi um pouco de força No agachamento Então hoje É o primeiro dia que eu vou fazer agachamento De novo depois dessa longa temporada Então agora é um processo de recuperação De força No exercício De estabilidade De tudo Por isso que a gente também Começou com um trabalho de mobilidade forte Para que eu consiga voltar E evitar lesão Vocês vão acompanhar aí meu primeiro Agachamento depois de um Acho que uns nove meses Fazer agachamento toda semana Duas vezes por semana A gente agachava sempre O mais próximo de agachamento Lá era o rack Que é muito bom também Mas nada se compara ao agachamento Até porque eles gostam de usar Mais máquina também Até para prevenir lesões Igual você falou E no bodybuilding Assim Quando a gente Trabalha com agachamento livre A gente trabalha com cargas muito altas Então assim Para eles Eles já tinham desenvolvido muito bem a perna Então eles conseguiam manipular isso No treino deles Eles conseguiam continuar evoluindo Manter uma evolução constante No físico Principalmente nos membros inferiores E sem treinar o agachamento Então agora nós vamos voltar a agachar E chega uma hora também Os caras tem 36 né Sim Conforme você vai treinando Vai acontecendo pequenas lesões Você vai sendo limitado Então tem que fazer certas escolhas Ao longo da carreira Para que continue ali No ritmo de treino deles Mas enfim Vamos agachar Eu prefiro Fazer com o pé mais fechado E jogar o joelho para fora Para conseguir agachar mais Do que fazer mais a back Perder um pouco da angulação Entendeu? Mas é porque É por causa do 8-lift né Que a gente gosta de agachar lá embaixo E pegar essa força elástica Quando trabalha com mais carga A gente não fica Segurando o agachamento Solta ele Já solta de uma vez É Agora cheio Agora cheio O que é isso? Boa! 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 Bora! Bora! Sozinho! Sozinho, vai! Bora! Vamos, mais dois! Bora! Sozinho, vai! Mais uma! Boa! Galera! Vocês viram aí, o Vitor foi pra 4 rodelas, eu vou continuar com 3 porque eu não vou forçar ainda não vou aos poucos devagarzinho eu já estou sentindo bastante aqui com 3 então no próximo aí a gente dá uma aumentada na carga Primeiro treino ainda a gente está começando a preparação do Rafa faz nove meses que ele não agacha então a gente vai começar bem com base mesmo a gente viu que força ele tem mas a gente precisa trabalhar um pouco mais de mobilidade estabilizadores core porque força isso não falta só a gente alinhar isso que aí dá pra tocar o pau de novo e é legal porque eu quis gravar esse vídeo essa semana pra mostrar pra vocês pra vocês verem também a evolução que a gente vai ter durante os treinos então daqui uma semana o treino já vai ser totalmente diferente daqui duas, três, quatro semanas a gente já vai estar no ritmo que eu estava lá fora e é legal mostrar isso pra vocês porque mostra que independente da fase que você esteja se você se você tiver uma sequência uma sequência não frequência se você tiver uma frequência boa de treinamento buscando melhoras melhorar a carga progressivamente melhorar a execução você consegue ter uma evolução muito boa em três, quatro semanas então vocês vão poder acompanhar tudo isso aí Fala galera viemos aqui pro leg fazer mais um exercício de quadríceps e aí depois a gente cai pra cadeia posterior Fala galera gente não 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.